A receitinha de hoje, franguinho assado, coxa sobre coxa, né? Com essas partezinhas que vêm aqui, ó. Gente, deixei o frango no marinado, agora eu vou levar pra assar, tô cobrindo com papel alumínio, vou deixar ele no papel alumínio por uns 40 minutos, daí eu tiro o papel, daí eu vou deixar ele dourar, assim, o papel. Ó, pessoal, já passou 40 minutos, aí eu vim aqui tirar o papel do frango, tá bem quente, ó, como ele ficou. Agora a gente vai deixar ele sem o papel, pra ele terminar de assar e dourar aqui essas pelinhas. Pessoal, esse foi o resultado final, espero que tenham gostado. Passa aí na sua casa, se você gosta de um franguinho assado assim no forno, curte e compartilha. Até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!